O mundo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que lhe fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui, agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a criar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que eu amago. Só quero te falar que Deus é o reino e a glória nasce. Deus é o reino e a glória nasce. Deus é o reino e o poder, amém, amém. Deus é o reino e a glória nasce. Só que o resto do mundo Só que o resto do mundo Só que o resto do mundo Não há outro ponto 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 Só que o resto do mundo Só que o resto do mundo Não há outro ponto Só que o resto do mundo Só que o resto do mundo Só que o resto do mundo Não há outro ponto 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 Jesus